Pois é, estamos já de volta ao quarto e último bloco, estamos com dez horas e quarenta, eu sim, dez horas e dez minutos, desculpa, como eu disse, quando era nove horas, que temos um convidado cá em estúdio, exatamente se responde pelo nome de Del Maxi, fazedor de música e nação de música, palavras pequenas, vamos prosseguir com a apresentação, olá do partido, seja bem-vindo ao Bom Dia na Bola. Bom dia e agradecer pelo convite que não foi concedido pela sessão. Eu sou Del Maxi, tenho vários nomes como respondo, há quem me chama de Maxi, há quem me chama de Del Vino, mas o nome do artista sou Del Maxi é que é de Maika. Ok, Del Maxi, há quanto tempo no mundo da música? Já faz tempo no mundo da música porque tive muitas parajas, muitas parajas porque inicio de 2019, só que não tive aquela interação boa com os meus pais porque não me permitiam que eu continuasse a fazer música, tinha que abraçar mais aos estudos. E de lá para cá, abandonei a música, afirma que tinha mais nos estudos e quando terminei os estudos, retomei a minha carente. E antes de prosseguir com outras perguntas, tenho que perceber uma coisa. Para além da música, qual é a sua outra ocupação? Para além da música, eu sou produtora de profissão, sou mix em Maika, faço mensagem em músicas e sou atual apresentadora do canal de geração Vingyum, esse canal que está tentando falar, me falar em voz, pois, pois, pois. E não sou só o cofundador do mesmo canal, assim como outros parceiros que estão lá, os integrados do meu filho do Dai, que é o Nori Alvador, o meu filho do Maurice Cleva, Aride Kim e outros integrantes, porque não vou aqui mencionar todos. Diga-me uma corda, como é que surge a iniciativa de fundar esta geração 21? A iniciativa surge num momento em que a Anampula está a passar várias dificuldades, me refiro da expansão da mídia, nesse caso. Exato, exato. Temos a nossa televisão, que é a televisão Mãe, que também, ela não é capaz de suportar todos os artistas e dar uma forma de ajudar a cultura e de querer mesmo avançar a cultura. Nós decidimos cunir as forças, juntarmos-nos entre jovens e criamos o canal de geração Vingyum. Quanto tempo? Já nem faz dois meses. Mas é um sucesso, não é? Há uma luz verde. Há uma luz verde, só que existe um embaraçamento, digo, algumas barreiras, não é? Porque, você sabe, quando a coisa é nova, há um susto com a coisa. Então, algumas pessoas não estavam preparadas ou não estavam preparadas para o tipo de conteúdo que a gente traz. Exato. Ok. Me deixa uma coisa, que em algum momento existem certos fazedores de música que já se sentiam lesados, não é? Eu gostava de saber qual é a vossa linha. Nós estamos mais virados aí do entretenimento. Estamos a falar de cultura no sentido geral. Cultura é mais vasta. Quem fala de cultura não é só falar de música. É falar de gastronomia, é falar de arte, de poesia, é falar de artes plásticas e mais. Nessa toda a conjuntura de programação. Claro, nunca devem faltar programas de fofoca, nunca devem faltar programas de risada, não. Em algum momento, nesses programas de fofoca, que é a hora da bagunça, ali, normalmente, é para estudiar o trabalho do artista, mas também não deixar os poderes do artista. Porque, nos anos passados, eu posso dizer, nos anos passados, sim, os artistas estavam só acostumados a dizer. É trazer um lado positivo da coisa, mas continuam fazendo falcatruas, coisas que não eram necessárias. E nós decidimos que tal nós trazermos uma coisa diferente. Onde vamos elogiar quando uma coisa for boa e onde vamos repreender quando uma coisa não for boa. Então, nesse sentido de repreender o artista, me refiro de artistas de Nambula, não gostam de serem repreendidos. Não acabam se afastando do movimento. Acabam olhando como se a televisão viesse para estragar, ou seja... Denivir a imagem deles. Mas a intenção não é denivir a imagem, é para mesmo. É uma lavagem, porque acredito que com essas críticas que a gente faz, vão se esconder, quais vão se mudar todos. Ou seja, todos eles... Porque hoje se mudam muito sem subservos, quanto William Bidonen, esta Eu não vou ficar falando no amigo do pastor. Ele, eu achei ele, senteu-se mal, mas tentávamos explicar. Graças a Deus de todos que estavam assim, posso dizer, frustrados com a nossa atitude, já consideramos, entenderam qual é o objetivo da coisa, porque no final do dia ninguém queria algo para machar, a não ser um idiota mesmo ou um tolo. Não vi nenhuma televisão, nenhuma rádio, nenhuma estação de rádio, com a intenção de ferir a 100% do artista. Exato. Exatamente. Não é que eu posso lhe desejar mais força, não é? Muito obrigado, Deus. O falecido Benito, ele disse, não há nenhum profeta que tenha venho recebido na sua terra, por causa das verdades. Realmente, é o que está acontecendo. Então, nós, até que nós nem queremos apreciar a causa de profeta. Nós, a única coisa que nós queremos é expandir, porque no nosso entender é que se Nambula está parado. Não sei se percebemos. Eu percebo. Isso está parado. Mas é que, no meu entender, existe muita percepção. Nós não queremos que a coisa mude, não queremos que a coisa desembole. Mas é preciso que a gente saiba que Nambula existe alguém, por exemplo, como a Lisete, que está a fazer rádio. As pessoas saberem que Nambula tem talento. Porque, no final do dia, quando Lisete chega a Maputo, faz o Marcelo. Quem sai a ganhar? Mas estou dizendo. E Nambula. E Nambula é que sai a ganhar. Ok. Como é que chamamos de Recursos do Mar, temos nossos próprios recursos que podem nos representar fora. Dano Max, de volta à música. Uhum. 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 Qual este título que já tens aqui? Algum momento? Como é que siga a gerência de tempo para se enquadrando o mundo da música? Yeah. É meio complicado. É meio complicado. Por quê? Porque eu estou a trabalhar com uma vasta equipe fora da televisão que a gente criou. Uhum. Nós estamos numa agência que é denominada Favela Beats. Ok. E desejar interessar os nossos movimentos a essa família Favela Beats, que estou mais referindo da Favela Beats, que é um dos artistas que pelo menos de 2017 até que conseguimos projetar. Estava a falar da Célio Orlando e os demais. Dizeram que como artista é meio complicado porque, Nambula, você ser artista é obrigado a se transformar em promotor das suas próprias músicas. Obrigado. A série é a Gênesis. É o mesmo. Sim. Então, é meio complicado. Mas, como estou a falar de trabalho em equipe, em algum momento o Denis, que atualmente ele produz, porque eu não estava a conseguir fazer tudo, acabamos dividindo as tarefas. Ele ficou na área de produção e eu fiquei na área de captação e masterização de mensagens e masterização de vozes. Então, com essas noções, essa criação dessa família, consigo, quer dizer, me dividir. Não há 100%. Porque alguma coisa, por exemplo, quem segue minhas redes sociais sabe que ando muito ocupado. Há certas coisas que hoje não faço com aquela fudez. Não estou a fazer com um poupa. Não há aquela dedicação, não posso só fazer, sim. Por causa do quê? Existe uma falta de tempo porque, primeiro, seu pai tem que me dedicar a um filho. Seu pai, tenho que ir me dedicar ao meu pai. Porque senão não vai ao vento em algum momento, é de aspa. Claro, não vai ao vento, porque tenho que ir atrás das bagunças, tenho que ir atrás das fofocas. Se não há fofocas, porque elas são brincadeiras. Então, como músico, é meio difícil conciliar isso, porque sou tudo isso e não sou. Sou um indivíduo que tenho sonhos por avançar fora da música, também na vida pessoal. Ah, pois é. Pois estamos com 2 horas de 20 minutos. Estimado, se tem alguma pergunta, esse é o número que é 84 12 12 10 4, 84 12 12 10 4. Manda mensagem, eu, Luísa Cá, poderia ir fazer a leitura. Qualquer questão de estimado que tem para fazer o meu convidado, Delmar. Sim, mas aquela sempre fonte de inspiração, qual é já para si? São várias, são várias, porque a minha fonte de inspiração, primeiramente nasce do rap. Eu não gosto do rap, mas eu tive aquela, desde eu tive aquela ambição, aquele desejo de fazer rap, mas nunca consegui. Mas, gosto mais das músicas do prodígio. Então, eu fui fazer uma fusão, porque ele tem aquela voz grossa. Até que eu me venho a falar, pode dizer, mas eu, ok, calma, como é que Delmar se fala assim, canta diferente. Sim, de uma maneira diferente. Sim, de uma maneira diferente. Sim, de uma maneira diferente. Mas, isso que me faz mesmo fazer o estilo de música que eu faço hoje. Essa paixão pelo rap, essa paixão pela Força Suprema, em algum momento, foi surgir essa aplutinação entre a música da Força Suprema e um pouco de SF. Então, eu uso esses artistas como fonte de inspiração. Eu fico bem claro que não sou cópia desses artistas, mas só uso como fonte de inspiração. Ah, ok. Neste caso, já primeiramente fazias um hipótico, é isso? Não, 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 não. Para você se inspirar em alguém, não precisa fazer o estilo que a pessoa faz. Ok. Posso te admirar como uma fazedora de rádio por sempre. Eu posso levar o seu timbre a apresentar na televisão. Quem me vê pode dizer, que ela fala aqui dentro de Elisete. Mas, nunca fiz rap. Tive aquela paixão, quis fazer rap, mas não deu. É, eu tenho um rap, firme aí o seu fio de pensamento, dê um somente ali. Eu trouxe muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Quanto é tão prazer de falar. Dionísio, se tem alguma pergunta para eu convidar, infelizmente perdemos a chamada. Continuando. E, ah, então, dava a dizer que eu posso me espelhar, por exemplo, posso gostar do seu performance. Só a forma de ser, né? E como se comporta já rápido, por exemplo. E eu pegar aquela tua forma de ser e criar o meu próprio estilo. Sim. Ok. Pois é. E quem compõe as suas músicas? É, normalmente eu, agora, não sou compositor das minhas músicas, exceto algumas que eu sentei sozinho. Por exemplo, antes que está do cara confuso, quem fez a composição foi o Be Crazy. Tem o motor, quem fez a composição foi o Shell Max e Dennis. Apagar fogo no gasolina, eu era fixe. Vida dura, fui eu a compor. Porque, salvo. Ah, muitas das vezes eu tenho, não tenho escrito as músicas, como eu disse, por falta de tempo. Não consigo compor. Não consigo compor. Não consigo compor. Por exemplo, agora estou a trabalhar numa EP, né? Essa EP que, que só, naquela EP só fiz uma faixa, escrevi uma faixa. Por resto das faixas não fui eu a escrever. E já, essa EP é para quando? É para quando, não posso mentir, mas dentro desse ano a EP vai sair, porque não estou para queimar minhas músicas, porque conheço qual a situação da Minambula. Não estou para queimar por quê? Porque não estou para lançar todas. Vai sair música por música, mas depois vou tirar todas. Por quê? Porque... Para quem não sabe, quando você lança um álbum, por exemplo, quando lanças um EP, normalmente o que tem acontecido? As músicas saem. Só que, se calhar, aquela que seria mais tocada, as dois deles já percebem. Então, para evitar esse problema de minhas músicas saírem e as pessoas não conhecerem, prefiro tirar música por música. Por exemplo, agora estou...